Para se pensar uma exposição que lida com prática de performance, é importante pensar desde o início que tipo de registro dessas performances, que sempre são time-based, baseadas em um tempo, em um espaço, como transformar isso em um elemento expositivo. Desenvolver uma forma de criar instalações, vídeo instalações, que realmente tentem representar a longa duração da sua ação. O espectador da vídeo instalação é um ativador desse tempo da performance. Começa com Artists as Presidents. É talvez um dos trabalhos que se tornou, durante os últimos cinco anos, o trabalho mais icônico da Marina. Como isso foi registrado, foi firmado todo dia, em tempo real, o rosto dela e o rosto do público. Quem sentava na frente dela? Então, é um calendário que, basicamente, em uma vez, representa os dias de todos os três meses, as horas de todos os três meses. Esse momento comunal é mais presente no primeiro trabalho de Artists as Presidents. E nós queremos abrir com isso. A performance da House Within Ocean View foi realizada em 2002, numa galeria em Nova York. Ela viveu na galeria durante os horários de funcionamento, junto com o público, que o público entrava e podia ver ela, nesses três passos, fazendo as coisas que alguém faz durante o dia. Ela trabalha muito com essa noção da rotina. O que foi feito durante esse processo foi transcrito toda a ação que ela faz, contada em primeira pessoa. Tudo que a gente imagina acontece na nossa cabeça. A reconstrução disso mesmo, como se isso foi um momento difícil, dolorido ou não, isso tudo acontece na nossa cabeça. Eu coloco meu corpo na frente da mesa e coloco meus dedos, até que meu botão resta no chão da mesa. Eu coloco minhas mãos juntos no meu lado. Eu coloco minhas mãos um mão por cima. Eu coloco minhas mãos un pouco. Os fingers estão interlacionados. Eu coloco minhas mãos e meu pé se arrumas. Eu coloco minhas mãos, aí o meu pé se abriu. Então, é cai. Eu coloco minhas mãos. Eu coloco minhas mãos serem ainda. O projeto de 512 horas foi um experimento, vamos dizer, para artista muito curioso, muito interessante. Nessa busca que ela sempre teve de se livrar de objetos até chegar nas coisas mais simples. Quando eu entrei pela primeira vez, você pisava na galeria, de repente alguém te pegava na mão e te colocava olhando para uma parede, pedindo, olha para essa parede o quanto que você aguenta, basicamente o tanto que você acha confortável. O funcionamento da performance não estava mais ligado à presença física da Marina no lugar. O que o trabalho da Marina oferecia foi algo que o público na verdade estava buscando, que não tinha a ver com a pessoa dela. Ela, de novo, talvez era um indicador para chegar em algo que é muito mais profundo do que assistir a um artista fazendo uma performance. Os objetos transitórios é um grupo de trabalhos que a Marina desenvolve desde o final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi, assim, uma pesquisa que começou com as primeiras viagens da própria Marina ao Brasil. São trabalhos que o visitante e o espectador podem usar, que têm uma característica energética ou de poder. São objetos minerais. Ela faz uma melhoria desses objetos, que eles podem ser ferramentas, talvez, para entender uma situação energética melhor. Ou ter uma experiência melhor. Eu acho que uma das forças criativas do trabalho da Marina, mas de muitos artistas, é o sofrimento. Quando o sofrimento é um ponto de partida de muito trabalho criativo, a cura é o contraponto. E uma ideia de encontrar formas de se curar é muito presente na arte em geral e é muito presente desde o início no trabalho da Marina. Os trabalhos de vídeo que estamos apresentando é uma sessão organizando vídeos de 74 até 2010. Então são muitos, que são quase 40 anos de produção de registros de filmes, de performances, ou performances feitos para filmes, restaurados recentemente. É muito importante entender que a Marina trabalhou com os conceitos de duração desde o início da sua carreira. Ela normalmente fazia isso até chegar no limite da exaustão, limite da voz, limite do corpo, limite da mente, processando o projeto. É muito evidente como esse é um processo muito doloroso e difícil de 40 anos de trabalho duro e uma pesquisa muito profunda. O projeto tem não só a duração de cada uma das performances, mas também tem a duração da vida. Para fazer uma exposição no S.C. Pompeia, que é um espaço tão maravilhosamente funcional, tem um público que não necessariamente são usuários de museu, que vieram para fazer exercício, ou comer, ou fazer dança, e de repente tem essa possibilidade de entrar numa exposição. Tem uns momentos de curta e de muito longa duração já presente no espaço do S.C. próprio. tempo. Para mim, como curador, é o momento utópico dessa mostra, que realmente acrescenta um experimento com o tempo. do S.C., daquele dia a gente está no S.C. daquele dia da época no S.C., mas de risco deixa o show da parte nee's, como que se mudou até mesmo com o tempo, até mesmo para a situaçãoехada. Obrigado.